O hype caiu, os amigos sumiu, só que ouvi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade batia em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra bocar, amanhã ninguém mais fala meu nome Fala em dinheiro, os amigos separam, cê tá sem hype, os amigos somem Só minha família se importa comigo Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Eles carecem porra. Levanta a mão, ei ei Só levanta a mão, ei E então levanta a mão, ei ei É então levanta a mão O que acontece aqui O que acontece aqui O que acontece aqui O que acontece aqui Technology Modern食ias É que eu vim da Bahia contra S, é uma viagem só do beat, cê com F, cê com S, desvantagem não vai ser uma vantagem pra você, pra batalhar comigo, sinto muito CH, hoje cê vai ficar perdido. Eu te explico, CH já capacita, MC não escolhe o beat, ele se adapta, por isso aqui eu tô em busca da conquista, pra acabar com o cara que é invejoso e convertido. Mas eu não escolhi o beat, eu falei dele, se informe, eu não escolho o beat, é o beat que me escolhe, então, eu vou mandar um tri, já para a certeza que cê botou o fubep pensando em mim. Pode crer, o beat que te escolhe, mas CH é hip hop e na batalha te enrole, vem, bate de frente a referência, coisa que cê não pensa, mentirá em abstinência. Mas cê tem que entender que cê tá no veneno, se eu sou hip hop, eu sou gigante demais pra quem é pequeno. Então, sabe que eu vou desmereço, hip hop dentro do vento, sumino e eu cresço. Eu sou aqui, parceiro, eu tô de pé, não adianta se não fortaleceu a vida dos pés. Eu te explico que eu honro a cultura, antes de ser gigante, fortaleci a estrutura. Eu fortaleço a planta do pé, seu vacilão, não tô abandonando a praia, não acerta a sua mão. Sabe por quê? Aqui você tá progando, planta do pé fortalecido, hoje o CH vai sair dançando. Mas sair dançando tá ligado, isso é da hora. Por que eu saber que tô ligando o Chapula? O banheiro é doido, por isso compreende. Hip hop idiota tem mais de cinco vertentes. Fica um barulho pra esse primeiro round aí, rapaziada. É sobre isso, é sobre isso. Aê, rima ganha de rima, flow ganha de flow. Quem acha que quem levou esse primeiro round foi a minha esquerda? Meu camarada CH, faz barulho, por favor. Quem discorda disso, e acha que meu mano Japa levou, faz muito barulho. Japa 1 a 0, e é isso. 1 a 0 Japa. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. A gente vai vestir aqui, quer mais. Todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão e vê. 2 MC's vão cair pro bug bug, o que aconteceu? Joking! 2 MC's vão cair pro bug bug, o que aconteceu? Joking! Joking! pra acabar com esse idiota porque eu te ganho, cê sabe, faz uma fota com o suor de aqui, cê vai mudar de rota cê vai, a cara é torta, igualzinho um bloca ah, o que é que você falou, pelo amor de Deus alguma coisa desse cara aí, entendeu? eu acho que aqui você perdeu não é bloca, é blocazica, te mando rimar droga o plug sou eu ah, cê pode ser plug, então pode pá usa a droga e fala que tem milhão, faz o trap está o bagulho é doido, cê confuma falando essa merda, chupa que se remexe na tinta não falei que eu uso droga, aprenda no free até porque, sei que cê não vai evoluir não falei que uso droga, sei que me interpetou assim não quero ser trap está, pois vou morrer como MC não vou morrer de ser, a negra não pode crer por isso longe meu parceiro, cê não vai entender cê morre igual MC, salendo a internet eu fico vivo igual um poeta contemporâneo poeta está com você parando, o natural é vertente até porque, você nunca vai você de frente nesse vídeo eu fiz uma chapa que se queima cê eu morro como MC, cê morre como indigente como indigente pode pá, porque outros mal esquecidos sempre vão honrar sabe por que eu rimo, eu tenho coração eu vou honrar e um dia vou virar constelação vai virar constelação, serve brincadeira até porque cê foi piscarço contra mim com meu poeira você não encara, você não é constelação e se as mortas não falam não, muito barulho, pô muito barulho, pô muito barulho, pô terceiro, terceiro é voz do povo, é voz de três então vamos, muito barulho para terceiro áudio, rapaziada Virarishna e aí E aí, assim pra milita a batalha Gera a boca pra cima, Gera a boca pra cima A batalha bate e volta Um ataque contra o Esponha E a plateia que é o quê? Gói 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 que é o quê? Bem, 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 tamo junto, tamo junto Aê, 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 aê Satisfação Estrela Mortaz não fala Disse esse cara aqui, que deve tá se achando que é um bom MC Por isso eu rimo bem, aqui eu nunca deixo rastro Estrelas mortas fala, não me pede de ser um astro Você é um astro, eu também sou, então passamos assim Eu fiz a estrela assim de Michael Jackson e me ligue Entendeu? Essa levada você é vacilão Hoje não vai ter poeira, é só o de constelação Isso é singrama de Michael Jackson, ele não é capaz Tá empregaçando, fala merda e anda pra trás Vem, bate de frente aqui, responde que eu tinha até crença Batalha de MC Todos MC chamando essa, quer repetir comigo Seu Michael Jackson com evolução em vitíligo Então, se você quer falar, você pega o nosso cabelo Lá para o mandão, vem pra cá chamada Que dinheiro, tá ligado, vacilão É caminhão, capítulo, é cultura, é o som, trabalhando Na rua é muito alto, tá ligado, vacilão Porque a equipe roda sempre honra a inclusão É, 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 vem geral, vem geral, vem geral Quer ser camareão, mas não se adaptou e mandou uma rima boa Botei o rei no chão, eu digo calma, leão Então, a cruz é da menção Quando a comandou a salva, eu sou o Otero Reis Eu sou um leão, você é liado, pergunto o meu rugido Na pelo, você é só no miato Por isso esse cara é vacilão Sem ser Bob Marley, sem o bondinho na cama, mate esse leão Quer rugir na minha salva? Devo a ver meu fruto Pra ter a tamo mais longe Fala alto, eu não discuto Até por favor, você é vacilão Quer rugir como leão? Gatinho, toma aqui, ração Barulho pra batalha, rapaziada Que que é isso? Não, não, dá barulho, porra Barulho pra batalha, rapaziada É sobre isso, caralho E não, tá tudo bem Quem finalizou, meu irmão do CH A minha esquerda Quem acha que o CH levou Foi muito barulho Diferentemente quem pensa que quem levou essa batalha Foi a minha direita, meu camarada Japa Faz barulho, por favor Não, não, mais barulho para batalha Japa para a próxima fase